O que é a gente? O que é a gente? Oi. A atualização que eu moro aqui é a gente que está ficando ali com a gente que está ficando ali. Isso, tá bom. Boa, 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 boa. Tá ótimo. E... Já foi mudando isso aqui desde o início. E agora, o que é a gente que está ficando ali? Bom like Luana. E agora, eu vou começar a apresentação da gente prática de sete batik e agora? Agora? Boa! A gente vai falar sobre o que é 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 o que é. A gente vai falar sobre o que é o que é o que é o que é. A gente vai falar sobre o que é 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 o que é. A gente vai falar sobre o que é o que é o que é o que é o que é. A gente tem um valor de 30 milhões de euros. A gente tem um centro de administração de carboidrato e tecnologias. A gente tem uma infraestrutura estranha e tudo, mas a ideia é que a gente tem um centro de bateria, de hidrogênio e de CO2 capturado e de estouragem. A gente tem um centro de bateria e de energia. Então, a gente tem um centro de bateria e de energia. A gente tem um centro de bateria e de energia. A gente tem um centro de bateria e de energia. A gente tem um centro de bateria e de energia. É muito alto agora. Tá? Então, pera aí, por favor. Dá-lhe. Pode sair da câmera, eu ponho na hora. Pode sair da câmera, eu ponho na hora. Eu tomo mais de pílpia, tudo bem. Tá? Tá saindo aí, hein? Aqui, tá? Vou olhar. Vou olhar. Para que você tenha o que você tenha o que você tenha. Então, hidrogenvary é um tipo de conceito que eu posso dizer sobre a expansão, onde eu tenho... Embaixo. Mas, a gente, eu não vou usar o que eu tenho. Mas, a gente, eu vou usar o que eu tenho. E eu vou usar o que eu tenho. E, por isso, eu tenho. E, por isso, eu tenho. E, basicamente, o que hidrogenvary é um tipo de... É um tipo de... Obrigado. 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 A questão premium, eu já mencionei amônia anteriormente, e outra oportunidade que também está colocada, como assim mencionei, produção de vidro, ou outro processo que exige a fornalha, porque exige oxigênio e gasificação, como o Paulo falou ontem, é esse peróxido de hidrogênio, porque você precisa de hidrogênio e de oxigênio, certo? E atualmente nós estamos fazendo essa reforma do gás natural e você precisa obter o oxigênio de uma outra fonte. Se você tem eletrólise, você consegue produzir ambos ao mesmo tempo. E você pode, então, voltar-se a esse processo tradicional e haveria uma redução para produzir o peróxido de hidrogênio. E essa é a direção que nós estamos tomando agora e eu estou muito feliz por poder demonstrar isso dentro do nosso país. E nós estamos conseguindo fazer isso. Nós fizemos um caso aqui onde o premium estava escondido dentro da produção química. E isso foi também, rapidamente falando, talvez num caso de refinaria, mas, como o Paulo mencionou ontem, nós pegamos a ideia, então, de eletrificar o processo e pegar o enxofre, os compostos de enxofre que saem do processo de refinaria, e pegando o enxofre e transformá-lo em outros combustíveis. Esse é um dos projetos substanciais que nós estamos trabalhando e os produtos finais seriam o metanol e o e-combustível, né? E outros processos que nós já conhecemos atualmente. Nós estamos colocando esse projeto piloto e nós temos isso demonstrado na Eslovênia. A produção de amônia, nós temos alguns projetos que eu diria que são inovadores até um certo ponto. E, como eu mencionei outro, isso é uma produção descentralizada de amônia. E a inovação principal é a intensificância e a absorção e a remoção da amônia, mas também a eletrificação do processo para que possamos ter a resposta bem rápida no processo. Eu não acho que tenha que entrar nos detalhes da amônia, porque é livre de carbono diretamente, é diretamente para ser usado para energia, para armazenagem de hidrogênio, e há bastante pesquisa que precisa ser feita ainda, de 5 a 8 nos níveis, mas essa síntese de plasma de amônia e a síntese eletrificada da amônia. E há outro exemplo aqui, onde a eletrificação é através do plasma. E a ideia, então, aqui é ter um processo eletrificado para a captura de hidrogênio através da amônia. E esse é o que nós estamos fazendo. Nós estamos investindo nessa eletrificação desses processos, porque a resposta é muito rápida e isso pode entregar diretamente na localização escolhida, ao contrário dos outros processos, mesmo o plasma, que é difícil de lidar. E essa indução, se você tiver o material estruturado, você pode aquecê-lo de uma maneira bem seletiva. E, claro, se você pode também usar com os renováveis também, você pode usar esse tipo em pouco tempo. E esse projeto, onde o hidrogênio vai para setores bem diversos e, basicamente, alumínio e óxido de alumínio é um tipo de ciclo de alumínio que estamos usando agora para ter essa armazenagem de energia sazonal. E há outros setores, como já mencionei, porque nós analisamos o uso do hidrogênio para a biofossilização de mineração. E há alguns projetos pilotos através da Europa e em outros países também, em Portugal. Eu sei que eles estão trabalhando com isso também. E a ideia é ter essa biofossilização para esses equipamentos de mineração e também no transporte da indústria de mineração. Nós estamos coordenando outras regiões e nós temos, na Lombardia, não é um investimento muito grande financeiramente falando, mas são iniciativas de hidrogênio através da Europa e esse hidrogênio limpo encaixa-se muito bem com o que nós temos em mente. E, tipicamente, a questão que surge, que muitas pessoas fazem, e eles falam muito do hidrogênio, e, na verdade, o hidrogênio é o último da linha, quando não temos opções. A eletrificação direta é a maneira, a via correta de seguir e é muito mais eficiente. E eu já menciono isso porque, na verdade, novamente, Eslovênia é um país muito pequeno, nós não temos muito das inovações, projetos de inovações lá. E nós estamos felizes com essa companhia que nós estamos trabalhando e trabalhava com essas fornalhas híbridas e nós tentamos eletrificar o máximo possível com energia indireta, sem usar o hidrogênio, mas existe a demanda para o hidrogênio. Você pode, então, brincar com essas questões e colocar um caso comercial, um caso de negócio, dependendo, em termos de habilidade e disponibilidade do combustível e dependendo do hidrogênio que esteja. Essa armazenagem do hidrogênio líquido é sempre a melhor opção para nós, para as produções que nós estamos fazendo, estamos envolvidos. Você precisa de alguns silos e, basicamente, você tem a armazenagem pronta. E esse modelo de escala, eu já falei muito sobre isso ontem, não vou entrar em detalhes, mas se vocês quiserem saber quais são as dinâmicas, vocês podem se informar mais a fundo depois. Você precisa desse equipamento de computação e um dos supercomputadores que nós temos na Eslovênia e foi, estava no topo da lista dos 500. Então, realmente, é um equipamento com um nível muito bom. E já falei a respeito disso, esses modelos de escala, eu vou passar rapidamente aqui. Nós começamos... Nós começamos esses seis projetos nacionais e isso é muito bom que nós conseguimos o nosso primeiro programa de hidrogênio que nós investimos muito em pesquisa e nós estamos liderando desse campo. E, essa semana, nós estamos trabalhando fortemente no nosso centro de formação. E nós conseguimos já arrecadar, até agora, 30 milhões de euros. E essas são essas companhias que nos apoiam, principalmente as companhias internacionais. Nós temos também uma cooperação comercial direta conosco. Sim, e assim eu concluo. Eu acho que eu estou terminando no tempo certo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Parabéns pela sua apresentação. Eu gostaria agora de convidar o doutor Emílio Neto Galego para falar sobre o projeto na Espanha, um país muito bonito. Sem som. Hoje eu vou falar sobre, rapidamente, um resumo, porque há muita informação, se eu fosse passar toda essa informação, porque há muitas publicações que foram feitas para essas soluções sustentáveis. E eu não vou falar simplesmente do hidrogênio, mas outras questões que foram propostas para melhorar esse processo, para que atinjamos a meta de 2025, e 2050. E isso tem a ver com como isso influencia algum tipo de informação, quais são os movimentos diferentes que nós temos na Espanha atualmente para acelerar esse processo e tentar estarmos adequadamente junto com as metas. E o que é importante para mim e para vocês também, como ontem foi apresentado o roubo relacionado ao desenvolvimento do hidrogênio, mas como esses projetos estão seguindo as regras da Comissão Europeia e na Espanha, e para que possamos continuar trabalhando e atingirmos as metas propostas. E, no final, eu vou falar sobre essas informações. Essa comissão, eles têm muitas publicações e a maioria deles foca nos países membros, que fazem parte de todos os projetos, e é possível notar que há um movimento comum de como será para que possamos, então, forçar essas estratégias diferentes e possamos continuar trabalhando conjuntamente no desenvolvimento para essa cadeia de valores. E não só simplesmente pensando na questão sustentável. Em 2020, havia essa estratégia que foi proposta e depois fizeram, então, esse pacote para 2050, para que um pudesse ser coordenado de maneira integrada para que possamos atingir. E nós temos a questão do hidrogênio e nós temos essa aliança de hidrogênio que já foi modificada várias vezes para que isso fosse mais eficiente. E nós também, as nossas últimas publicações falam com isso e tentamos compartilhar as informações com vocês. Eu acho que o mais importante para mim é que todas essas questões não focam simplesmente na pesquisa. Eu não estou colocando dinheiro, simplesmente na pesquisa. Eu quero diferentes colaborações, mas também estão propostos alguns modelos e para novas maneiras de investimento e novos negócios. Eu acho que, para mim, não é completamente novo essa questão, mas é novo para a comissão para que forcem os novos membros que estão entrando para colaborarem, possamos, então, avançar e termos uma posição de liderança no mercado. Houve a guerra da Ucrânia com a Rússia e esse problema aumentou mais ainda para essa neutralidade e para que possamos atingir a nossa independência em termos de energia. Isso trouxe uma pressão maior. E tudo isso foi que havia sido colocado na comissão, nós tivemos que dobrar as nossas metas, as nossas estratégias, por dois ou por três, por exemplo, o biogás ou o biometano, e tentamos usar os processos mais eficientes para essa transição energética e tentamos aumentar e, pelo menos, dobrar as nossas metas para essas renováveis. Nós temos que estar prontos para esse processo sustentável, certo? É um ponto muito importante porque todos os países precisam repensar e reforçar a mensagem e aumentar as suas metas que já haviam sido colocadas. E, nesse meio tempo, as pessoas estão preocupadas quais serão as definições desse hidrogênio e quais são as regras claras para que possamos chegar com as mesmas condições. Eu não estou feliz em dizer que seria um documento final, mas, pelo menos, temos agora uma diretriz que como será, então, considerado o hidrogênio renovável, se será bom ou será melhor, nós não sabemos, mas, pelo menos, temos uma definição e, quando você disser eu estou usando hidrogênio renovável, você sabe exatamente quais são as coisas que você tem que estar com conformidade com o processo para que você possa usar hidrogênio renovável. E há princípios diferentes, há documentos diferentes sobre essas utilizações temporárias, as novas instalações dos renováveis para que você possa continuar trabalhando nessa questão. pelo menos nós temos uma condição comum, nós temos um meio comum para todos e todos os países para que possamos trabalhar juntos, para que possamos estar em conformidade com essas novas regras. Ah, o Maria de vocês sabe muito bem que no dia 8 de novembro foi lançada a primeira ação da comissão, 800 milhões de euros que serão usados para avançar com esse movimento, com os projetos que estavam ocorrendo. E foi anunciado, inclusive, que na primavera do ano que vem nós deveremos ter por volta de 2 mil e 3 mil milhões de euros que serão aplicados na segunda etapa para esses outros projetos. E nós estaremos ali na fronteira limítrofe das questões. E isso é importante saber, porque isso já foi avaliado. Nós não temos uma informação completa de quantas companhias estarão envolvidas, mas pelo menos temos uma ideia clara desses projetos que irão acontecer. E meus colegas já apresentaram muitas dessas ideias para vocês. e há outros projetos acontecendo e nós temos ainda muitos problemas da questão econômica e por isso que precisamos saber exatamente como usar esse dinheiro novo que está entrando. E esse é um outro tipo de ajuda para que possamos estar em conformidade com outras proposições, para que possamos avançar no processo. Na Europa, nós temos a meta dos 40 gigabatets. Nós temos, como vocês podem ver aqui, isso é ao redor de 11 gigabatets. Há países que ainda não definiram realmente quais serão suas metas. Nós temos, lógico, essa meta de avançar. e isso foi antes da guerra, lógico, essas propostas foram colocadas antes da guerra Ucrânia-Rússia. Precisamos rever todos esses comprometimentos que foram tomados. Nós precisamos mudar essa gigabatets que era 4 para onde para que chegamos, possamos chegar aos 11 gigawatts que foi proposto. e nós em 2030 queremos chegar a 80 gigawatts para que possamos então chegarmos perto da nossa independência energética. E esse gráfico aqui é bom porque não tem muito tempo para explicar detalhadamente quais são os diferentes projetos que estão sendo feitos, as aplicações e isso são de termo curto, médio e longo. Nós precisamos começar a trabalhar juntos para que possamos reduzir os custos também e atingirmos a integração final que almejamos. Nós queremos falar sobre como é que a Espanha considera toda essa documentação. Os espanhóis adoram fazer publicações, nós adoramos publicações e aqui nós temos vários documentos, nós temos vários mapas de direção que foram expostos e também para aplicação marítima e esse alto consumo e o último vem da garantia de origem do hidrogênio e nós precisamos ter esse certificado que você está consumindo esse hidrogênio completamente limpo em termos de sustentabilidade e vocês podem imaginar que aqui no Brasil por exemplo nós temos bastante sol bastante vento nós temos essas áreas privilegiadas para essas a Espanha é um país que pode ser visto como uma potência também que uma alta potência alta capacidade de atuar nessa questão como um ator importante e nós seríamos um dos países líderes nessa questão nós temos essa possibilidade de essa condição nós já fizemos a revisão das nossas normas e todas essas normas estão em conformidade nós precisamos lógico aumentar e refinar ainda porque houve essa questão dessas modificações por causa da guerra então ainda precisamos rever muitos pontos para que possamos atingir esses objetivos novos e aqui podemos multiplicar pelo menos por dois ou por três pelas necessidades que apareceram por essa questão de matrizes renováveis e o volume de gigawatts também gigawatts aumentou como eu já mencionei aqui de quatro para onze gigawatts nós precisamos temos esse compromisso de como iremos atingir em 2030 as linhas que iremos seguir nós temos que ver as questões que precisamos fazer há muita coisa ainda a ser feita muita coisa a ser discutida e eu é impossível estar em conformidade com o que temos atualmente então precisamos trabalhar e nós precisamos nós precisamos nós estamos agora em 15 e precisamos atingir 100 então isso é muito difícil do jeito que estamos agora isso é impossível ser atingido ou seja muitas coisas precisam ser mudadas muita coisa precisa ser aplicada e vai ser bastante complicado com certeza se nós chegarmos a 50 60 seria um sucesso no meu ponto de vista esse é o momento do hidrogênio não só na Espanha mas em outros países nós estamos recebendo bastante dinheiro da comissão 80 mil euros nós recebemos para os nossos projetos e isso não é só para a administração e isso também não é só governamental também há essa participação público-privada e não só governamental nós precisamos então combinar essas companhias para esse investimento que seria feito e eu estou o governo coloca um terço nós damos então a garantia disso e você tem que arrumar o restante com a iniciativa público-privada e esse investimento tem que colocar o restante para essa indústria de descarbonização nós podemos ver os projetos ontem eu mostrei esse slide para vocês nós temos 123 projetos em andamento atualmente que o mais importante é que eles devem terminar em 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 2025 2026 pode atrasar um ano ou seja pode chegar até 2027 nós temos que chegar nesses 11 gigawatts nós precisamos então ver como será o uso final desse hidrogênio é muito importante que vejamos como será a utilização simplesmente mandar para o centro da Europa e depois ver como é que vai ser feito isso precisamos já ter um plano de utilização também em andamento o importante é mencionar que eu já falei sobre isso ontem para mim nós nós temos estamos focando na produção mas não somente na produção nós estamos também prestando atenção na logística do hidrogênio e nós também estamos trabalhando nesses outros projetos para que possamos ter um escopo mais abrangente esse é o mapa que eu mostrei ontem a vocês também e vocês podem ver alguns dos projetos para 2023 que estamos fazendo em 2023 e eu vou falar sobre os fundos que são necessários para que sejam continuados nós temos esses fundos de projetos inovadores que eu falei nesses 123 projetos já mencionados nós precisamos usar todos esses recursos que temos de uma maneira integrada para que possamos realizar o IPCI estão desenvolvimento o uso eles estão focando nesses projetos principalmente os projetos que estão saindo lógico da Espanha são os mais principais para nós e nós temos então tentado integrar os nossos projetos com o resto nós temos um mapa aqui eu falei 150 150 estações de hidrogênio seria impossível ter essa meta mas nós estamos pensando então como é que seria a distribuição para que possamos pelo menos ter uma cobertura razoável e isso nós trabalhamos muitos anos com o gás natural e essa transição para o hidrogênio não é fácil há um estudo que foi feito para a cobertura do gás natural nós precisaríamos de 600 estações então precisamos rever agora o que seria feito com o hidrogênio mas isso mostra de como seria a distribuição com essas 150 estações na Espanha e para para que você não se preocupe caso você resolva ter um carro a hidrogênio por movido a hidrogênio e você não tenha como reabastecê-lo essa é a ideia esse mapa a maioria de vocês já conhece pelas notícias são veiculadas há uma nova possibilidade de transferir em 2030 de 2 milhões de toneladas através da Espanha eu não digo que esse hidrogênio precisa ser produzido na Espanha mas lógico a maioria sim para reduzir o custo produzido diretamente mas poderíamos ter esse hidrogênio vindo de países africanos através da Espanha passando pela Espanha chegando na Holanda chegando na Alemanha e é por isso que nós estamos oferecendo a comissão aonde os projetos estão sendo feitos e diretamente quais os países Portugal França Alemanha são os países que estão trabalhando junto conosco é um grande investimento que está sendo feito esse transporte de hidrogênio 100% do hidrogênio transportado de uma adena segura e eficiente para vários países para que possamos então continuar juntos nesse projeto nós estamos fazendo essa análise e nós já fizemos bastante disso na Espanha e nós estamos então integrando com os projetos europeus esses são os projetos e eles estão focando na produção através da eletrólise esse é o processo que está sendo focado agora em termos de hidrogênio mas interessante ressaltar que o final desse projeto seria 2025 2026 isso quer dizer que nós estamos dentro do cronograma chegando no máximo a 2027 para que possamos então ter os primeiros resultados desses projetos já terminados e com as instalações prontas para que possamos ter tudo pronto podemos ver o uso e a produção nós temos cobrimos todas as diferentes aplicações não as aplicações tradicionais somente mas também de matéria-prima mas também os novos por exemplo cimento o aço isso já está sendo considerado para possibilidades para o futuro e o mais importante é que eles estão em alinhamento com os projetos de produção que deverão entrar em funcionamento em 2026 e 2027 e esse é um slide que passa a informação vocês dos movimentos de tecnologia nesses níveis vocês podem notar aqui nós temos e nós vamos ter que trabalhar muito muitos anos com hidrogênio para que possamos mas há várias aplicações que podemos adotar com hidrogênio e para finalizar aqui esse é um diagrama para que mostre os desafios que teremos em nosso trabalho mais importante é a sociedade nós precisamos ter esse tipo de processo para que convencer as pessoas explicar as pessoas o que é o hidrogênio quais são os valores envolvidos nessa cadeia de hidrogênio e esse desenvolvimento sustentável quão importante é para que possamos então estar em conformidade o hidrogênio não é bom para todos os tipos de aplicação não é bom para tudo e isso ele faz parte dessa cadeia de valores e precisamos também de outros tipos de combustíveis ou outros tipos de tecnologia mas o importante é sabermos exatamente o que temos em mão e para que possamos fazer o melhor uso desse hidrogênio por exemplo esses veículos mais leves depois passamos o hidrogênio para veículos de uso pesado e também essa questão das baterias nós precisamos trabalhar junto com esse desenvolvimento de baterias também para que possamos analisar todas as soluções possíveis que temos no mercado para estarmos em conformidade e eu termino aqui falando do custo isso é uma questão nós precisamos trabalhar numa escala econômica para reduzir o custo para convencer as companhias para que integrem e comprem a ideia e isso tudo tem a ver com custo e se você está começando com a tecnologia nova lógico que você precisa de tempo para convencer as pessoas mostrar as vantagens e etc e para que possamos então rever essa questão dos custos e há muita informação que é divulgada de maneira errada nós precisamos explicar isso é novo isso é são fontes renováveis e você pode usar aqui usar lá muita coisa a ser feita em termos de comunicação para as pessoas para que saibam exatamente o que está acontecendo eu não sei exatamente em relação a vocês mas para mim eu acho que precisamos prestar muita atenção nessa questão para que possamos participar desse momento histórico que estamos vivendo porque é um momento realmente de grande transição muito obrigado obrigado pela atenção e me desculpe se eu atrasei um pouco muito obrigado doutor Neto o próximo palestrante eu convido professor do que de brito bom apelo eu vou falar em português não tem justificar falar em inglês porque a maioria de vocês falando português Obrigado mais uma vez pelo convite de poder estar aqui, é de facto um prazer, é uma honra tem sido de facto dois dias extraordinários ontem falei um bocadinho sobre tecnologias que temos vindo a desenvolver relacionadas com a produção de gases renováveis a partir de materiais residuais na realidade hoje vou falar um bocadinho de algumas aplicações que temos vindo a trabalhar na perspectiva de aplicar os gases renováveis produzidos a partir de resíduos aqui o foco deste trabalho está muito relacionado com aplicações relativamente simples que possam ser úteis a entidades em particular entidades empresariais que tem uma indústria que produz um determinado resíduo um determinado material e que portanto pretende valorizá-lo numa perspectiva de autoconsumo portanto no fundo a lógica de uma parte dos trabalhos que temos vindo a desenvolver é uma lógica de auto-utilização autoconsumo dos próprios gás do próprio hidrogênio do próprio metano que é o que é produzido nas entidades nas entidades nas empresas portanto no fundo é uma perspetiva de utilização de recursos que grande parte das vezes não tem grande utilidade e utilizá-lo como uma forma de descarbonização da própria indústria uma forma de eficiência energética o trabalho está muito relacionado com a utilização então do gás destes gases ricos em hidrogênio em vamos falar duas ou três aplicações que temos vindo a fazer em células em motores motores de combustão interna e em sistemas de alta temperatura tanto células de combustível de alta temperatura ora bem não vou falar muito sobre isto o meu colega Emílio fez uma excelente apresentação sobre toda a estratégia europeia relativamente às energias renováveis e aqui era um bocadinho sobre a estratégia das energias renováveis a diretiva que já vai que saiu agora recentemente a diretiva 3 e que na realidade esta diretiva das energias renováveis faz aqui um foco muito grande agrupando digamos esta necessidade do Repower EU da necessidade de fazermos face a esta questão do gás de incrementar todos estes objetivos no fundo tentar andar aqui um pouco mais rápido e que possamos de facto fazer frente a esta necessidade ontem também mostrei este gráfico na realidade também não vou falar muito tempo sobre ele até porque na realidade já aqui falámos sobre isto mas há aqui um objetivo muito grande de aumentar em 10 vezes ao nível da Europa a produção de biometano isto de facto é uma oportunidade é um desafio enorme mas é uma grande oportunidade em termos europeus também já falei sobre isto não vale a pena a questão do hidrogênio então falaremos um bocadinho sobre a questão do potencial como vos dizia continuamos com um grande potencial em termos em termos de matéria-prima para a produção dos biogáses quer em termos de resíduos florestais em termos de sistemas de produção de eletroxidrado e sistemas de congeração os resíduos agrícolas com a produção de biogás e de biometanol a maior parte dos efluentes e resíduos que nós temos com a produção de biogás por processo de digestão anaeróbia e depois temos de facto aqui um conjunto de possibilidades em termos de gasificação pirólise para resíduos que tenham teores relativamente mais baixos de umidade e portanto resíduos com mais eu diria mais sólidos portanto com menos teor de umidade nós temos um conjunto muito alargado de tecnologias estas tecnologias têm diferentes graus de maturidade temos vindo a trabalhar com algumas delas em diferentes níveis aqui estão digamos um resumo das principais tecnologias bioquímicas que nos permitem de facto a produção de gases e a produção de gases renováveis portanto temos à cabeça aquela que estão mais desenvolvidas são os processos de digestão anaeróbia fizesse de fermentativos em que nos permite de facto a produção de biogás e portanto de biometano portanto depois de purificado como falámos um bocadinho também mas depois temos aqui outras tecnologias que estão digamos a fazer o seu percurso e que na realidade julgamos que também num futuro próximo podem dar um contributo a esta estratégia de produção de gases depois temos os processos termoquímicos também com diferentes graus de maturidade à cabeça temos os processos de combustão o processo de combustão e inceneração acaba por ser processos que nos permite um processo de valorização simplesmente energética portanto estamos aqui a produzir energia térmica são processos que tendo já um grau elevado de maturidade acabam por ter aqui uma dificuldade muitas vezes em termos ambientais em termos da própria sensibilidade social relativamente a estes processos e portanto por exemplo no caso nacional no caso português tem vindo aqui uma grande dificuldade na utilização por exemplo de processos de inceneração para resíduos urbanos há de facto algumas unidades ao nível do país que fazem inceneração de resíduos urbanos de lixo mais vulgarmente designado mas na realidade não é propriamente este o caminho que se pretende em termos governamentais e por isso daqui a questão da utilização de tecnologias como gasificação ou pirólise neste sentido a gasificação como falámos ontem tem de facto um nível de maturidade um pouco mais elevado relativamente à utilização destes resíduos portanto utilização de materiais residuais mas temos aqui com grande potencial a questão da pirólise que nos permite produzir não só o gás portanto produzir gases mas essencialmente produzir quer um biochar portanto um biocarvão com diferentes aplicações possíveis desde utilização em sistemas de tratamento efluentes por exemplo com carvões ativados desde utilização deste biochar nos solos desde utilização depois dos próprios bio-oils que é num processo de de petro digamos químico portanto de utilização de uma biorefinaria para a produção de diferentes combustíveis portanto há aqui de facto também alguns projetos na área da pirólise com bastante interesse bom mas também aqui uma referência a outro tipo de processamentos temos aqui por exemplo a questão da torrefação torrefação é uma tecnologia que permite produzir um carvão e que podemos entendê-la muito como um processo de pré-tratamento muitas vezes alguns dos resíduos que nós temos têm alguma degradabilidade por exemplo biológica e que não permite por exemplo o seu transporte a utilização de tecnologias de torrefação em que há aqui um tratamento térmico a temperaturas não superiores a 300 graus portanto abaixo de 300 graus permite perder alguns volatas destes materiais e permite depois criar de facto um material com maior poder calorífico um material que é estável quimicamente e que permite depois uma utilização um transporte etc são tecnologias que podemos entender como um pré quase um pré-tratamento e a produção de facto de combustíveis sólidos e que depois têm diferentes aplicações em termos de calor em termos de gasificação produção de gás etc vou falar-vos aqui de 3 ou 4 projetos que temos vindo a desenvolver um pouco na linha dos projetos que falei ontem portanto ontem como disse estávamos a falar aqui projetos de uma maior dimensão projetos de demonstração as escalas que se pretende depois sejam já escalas com alguma dimensão em termos de produção de gás portanto os processos projetos eu diria mais centralizados recordo que quando trabalhamos com este tipo de matérias-primas quando trabalhamos com resíduos há aqui um fator muito importante que é o transporte destes materiais portanto transportar resíduos não é de facto uma boa solução portanto não queremos transportá-los e por isso o nosso foco tem sido sempre de trabalhar em unidades não de grande escala mas como vou mostrar hoje unidades de caráter mais pequeno que permitam de facto uma maior descentralização desta produção ora aqui temos um projeto é um projeto muito aplicado é um projeto que teve um fundo nacional é uma empresa que está interessada em produzir pequenas unidades de gasificação unidades esta empresa é uma empresa que já trabalha em sistemas de produção de energia térmica portanto ele trabalha com caldeiras e portanto está aqui a ver uma evolução do próprio mercado na possibilidade de produção de sistemas portanto desta dimensão portanto sistemas relativamente pequenos possam ser instalados em pequenas e médias empresas e indústrias que na perspetiva de facto de uma valorização de resíduos difíceis que a maior parte deles não podem efetivamente ser queimados incinerados e aqui portanto é produção de biogás portanto são unidades desta natureza permitem produzir permitem tratar até 10 20 toneladas de resíduos por dia portanto o que é de facto para muitas das entidades empresariais e empresas uma unidade relativamente interessante esta é uma unidade de demonstração portanto está completamente instalada completamente montada neste caso concreto portanto estamos a falar do processamento deste tipo de materiais estamos a falar de materiais essencialmente são materiais portanto resíduos sólidos urbanos estamos a falar de materiais plásticos com diferentes naturezas estamos a falar de frações restos de aterros por exemplo aqui estão frações restos portanto frações difíceis muito difíceis de serem processadas e na realidade esta unidade que nós aqui desenvolvemos permite pegar neste tipo de materiais com processos de pré-tratamento com torrefação para retirar uma parte do cloro como sabemos alguns destes materiais têm quantidades significativas de cloro o cloro em processos térmicos é de facto um elemento muito negativo em termos de corrosão em termos de degradação dos próprios materiais das unidades e portanto nós fazemos aqui um pré-tratamento naquela unidade que vos falei um pré-tratamento de torrefação com lavagem do material para retirar do cloro e depois poder ser processado e a produção de gás nós em Portugal tivemos a produção tínhamos uma produção de chamados CDRs que eram os combustíveis derivados de resíduos que era que utilizavam na realidade estes materiais eram muito utilizados diretamente na indústria cimenteira na produção de cimento acontece que a produção de cimento em Portugal diminuiu consideravelmente a partir da crise que tivemos em 2011 e seguintes e deixámos efetivamente produzir CDRs os tais combustíveis derivados de resíduos e neste momento é um problema em Portugal porque não há vazão portanto não há forma de processar estes materiais e portanto este projeto em concreto é um projeto de uma entidade que vai produzir pequenas unidades de processamento deste tipo de materiais aqui está o processo na sua globalidade portanto temos um sistema de carbonização a tal torrefação que falei que nos permite depois retirar uma parte significativa dos materiais clorados do material depois tem um processo de densificação gasificação e depois o próprio gás pode ser utilizado de várias maneiras em particular em sistemas de combustão ou para produção de energia se quisermos energia elétrica ou produção de outro tipo de combustíveis ora bem no seguimento deste processo e deste tipo de unidades mais pequenas de produção de gás é um gás rico em hidrogênio é um gás que não é só hidrogênio mas é um gás rico em hidrogênio então temos aqui um projeto que permite uma aplicação mais direta do gás ou seja a lógica deste projeto é dizer assim bom eu tenho um gás que é rico em hidrogênio mas eu não vou querer pô-lo completamente em hidrogênio portanto eu não vou querer fazer o upgrading do gás até ter hidrogênio puro qual é que é que pretende ter uma aplicação uma aplicação simples para este gás que possa ter interesse em termos de viabilidade económica para uma pequena empresa que dispõe de facto de recursos mas que quer uma aplicação relativamente rápida sem grandes processos de conversão e por isso aqui a ideia é trabalhar com motores com motores normais motores diesel motores a gasolina mas em vez de convertermos um motor para um motor a gás portanto não é essa a lógica a ideia deste projeto é trabalharmos em modo dual portanto são motores que funcionam em modo dual fuel portanto este sistema dual fuel significa que eu continuo a utilizar o motor como um motor a diesel mas vou substituir uma parte do diesel ou se for um motor a gasolina substituir uma parte da gasolina por gás nós temos feito vários trabalhos sobre isso temos várias unidades que montámos e que estão digamos associadas a um processo de conversão portanto convertemos portanto esta é uma unidade portanto pegamos nos resíduos convertemos em gás armazenamos esse gás e depois esse gás é utilizado diretamente no motor volto novamente a apresentar o motor portanto o motor é um motor como eu dizia completamente simples temos de facto uma unidade temos que instalar simplesmente dois equipamentos portanto um equipamento de armazenamento do gás portanto temos de ter um novo depósito de combustível no equipamento portanto temos de ter um novo depósito e temos que ter então um sistema de mistura portanto o gás que é produzido é misturado diretamente com a admissão de ar ao motor ora isto torna a aplicação muito simples nós temos estado a trabalhar com uma série de explorações agrícolas que utilizam tratores explorações florestais que utilizam equipamentos a diesel tratores e outro tipo de equipamentos estamos a trabalhar com a indústria de exploração de pedras naturais nós na nossa zona temos uma grande zona de exploração de mármores e que portanto são empresas muito intensivas em termos de combustíveis porque toda a maquinaria de extração utiliza diesel e portanto é uma indústria que também se tem que descarbonizar são equipamentos normalmente pesados a utilização da componente elétrica é difícil eletrificar digamos todo este tipo de equipamento tratores etc portanto não é fácil e não é prático para uma indústria utilizar por exemplo equipamentos elétricos com motores elétricos e portanto aqui está uma alternativa muito simples em que eles na realidade são normalmente empresas por exemplo agrícolas que têm recursos biomássicos empresas de exploração por exemplo de materiais naturais de pedra natural que estão junto normalmente às zonas agrícolas com grande disponibilidade de matéria orgânica biomassa portanto a ideia é digamos converter essa biomassa em gás o gás não precisa ter um tratamento muito complexo em termos de upgrading e utilizar esse gás diretamente no motor tenho aqui alguns resultados por exemplo este é a performance do motor com gás de síntese portanto vamos diminuir a produção de diesel portanto a necessidade de diesel claro diminuímos a necessidade de diesel e vamos aumentar digamos o poder do próprio motor nós conseguimos cerca de 50% aqui o resultado estou a apresentar está na ordem dos 35% de substituição do diesel pelo gás de síntese e manter o mesmo comportamento em termos de desempenho do próprio motor estamos neste momento a instalar alguns destes sistemas em tratores portanto em equipamentos reais aqui e que estão digamos a funcionar projetos já a uma escala mesmo de demonstração em termos do terreno com este tipo de tecnologia mas quando falamos também no hidrogênio e se nós tivermos de facto a disponibilidade do hidrogênio pois nós temos também estado a trabalhar com a utilização direta de hidrogênio com este tipo de estratégia ou seja são motores dual que funcionam com gás de síntese é um gás rico em hidrogênio mas não é hidrogênio puro ou então poder também funcionar com hidrogênio qual é a grande vantagem que nós vemos isto eu não digo que no futuro tenhamos os motores de combustão interna a funcionar com hidrogênio também podemos e sabemos que há um conjunto até de trabalhos interessantes na utilização do hidrogênio em motores de combustão interna o que nós pensamos é que numa fase de transição e para países como Portugal por exemplo com alguma até dificuldade de investimento deste tipo temos um tecido empresarial muito pequenas e médias empresas em que com dificuldades em grandes transformações e em grandes investimentos pois por exemplo esta possibilidade de utilizar equipamentos motores de combustão interna dos equipamentos que já dispõem e poder haver aqui pequenas conversões para que possam começar a utilizar misturas por exemplo com hidrogênio isto na realidade é um fator de descarbonização muito efetivo e que pode ser rapidamente implementado com custos relativamente baixos essa é a nossa ideia e por exemplo temos estado a trabalhar também com este tipo de motores com a utilização de hidrogênio puro portanto são motores que funcionam em modo dual ou com gás de síntese aí com menor poder calorífico efetivamente mas que funcionam também com hidrogênio e com diferentes performance bom tenho aqui para terminar praticamente ainda não levantaram a placa ontem ah time over afinal levantaram bom mas para terminar gostava ontem também se falou depois aí nos coffee breaks portanto nós temos também estado a trabalhar com outro tipo de aplicações aqui é um projeto muito integrado é um projeto de uma unidade de piloto em que procuramos aqui trabalhamos com a indústria das suiniculturas portanto com a indústria de produção de carne de suínos de porcos e temos tido como sabemos é uma indústria com alguma dificuldade de facto a digestão a neuróbia é de facto a grande tecnologia para podemos valorizar estes influentes são influentes que têm uma grande quantidade de carga orgânica também tem uma grande uma relação entre o azote e o fósforo também ou o carbono relativamente negativa mas de todos os modos a nossa estratégia foi a seguinte sabemos que a digestão a neuróbia não é um processo muito eficiente sabemos sabemos que tem alguma dificuldade em termos de obter depois um efluente tratado e devidamente com condições que possa ser reutilizado ou no processo etc portanto sabemos isso assumimos que isso é uma dificuldade então aquilo que nós fazemos é utilizar um tratamento terciário portanto temos estado a trabalhar com tecnologias de eletroxidação portanto que permitem um tratamento terciário ou efluente após o processo biológico de digestão a neuróbia em que nós fazemos no fundo uma eletrólice é um eletrolisador na realidade temos desenvolvido eletrolisadores específicos para tratar efluentes sujos temos inclusivamente patentes deste tipo de eletrolisadores portanto estão já patenteados portanto não é um eletrolisador tradicional é um eletrolisador que permite trabalhar com eletrólitos mais sujos portanto com maior cargo orgânico etc mas aquilo que nós fazemos neste eletrolisador que é uma tecnologia digamos nossa é produzir oxidar portanto fazer uma oxidação final ou efluente mas estamos a produzir hidrogênio portanto estamos a fazer digamos uma produção de hidrogênio e estamos a fazer um tratamento terciário ou efluente bom este hidrogênio é coletado o gás que produzimos na digestão anaeróbia é coletado e depois toda a parte das lamas são secas sabemos que temos aqui uma lama sólida utilizamos gasificadoras que nos permitem produzir gás todo este gás estamos a utilizar então células de combustível de alta temperatura portanto sistemas de congeração permitem utilizar gases com diferentes composições é certo que isto aqui não é um pouco algum desafio nós estamos a trabalhar com células de combustível de alta temperatura no sentido de poder utilizar diretamente este gás e produzir energia elétrica e produzir energia térmica que permita satisfazer as necessidades da própria usina portanto da própria fábrica da própria unidade é este o desafio temos vários parceiros industriais a trabalhar connosco parceiros que têm interesse em desenvolver unidades móveis isto é no fundo uma unidade móvel uma unidade de pequenas dimensões que permite estar numa pequena exploração e valorizar completamente todo o influente neste momento é um problema e com tecnologias desta natureza nós estamos a conseguir de alguma forma procurar mudar aqui o paradigma pronto isto é digamos um balanço de massa do processo e de energia não vale a pena estar aqui e termino mesmo agora é que é mesmo para terminar na que tinha ali a placa bom aqui é um projeto também é um desafio ontem falei um bocadinho de formação de facto eu sou um instituto politécnico temos tido essa preocupação grande em Portugal a questão da formação e este é um projeto europeu H2 Excellence e que permite e que estamos de facto muito interessados é um projeto com diferentes parceiros internacionais e que estamos digamos a desenvolver um vocacional de education training portanto são cursos de de formação altamente aplicados em diferentes níveis na questão do hidrogênio estamos claramente convencidos que é vital a formação não só ao nível dos técnicos ontem falou-se aqui também um bocadinho da questão de formação de técnicos de facto um engenheiro quando sai de uma formação não vem com nenhuma formação específica é hidrogênio como é evidente mas tem as bases todas para poder pegar neste tipo de assuntos mas há de facto uma necessidade muito de dar formação ao nível das empresas ao nível dos técnicos da empresa formar técnicos nesta área porque na realidade é uma área nova estou a pensar por exemplo em Portugal e em grande parte dos países do mundo e também na Europa e portanto nós temos estado também muito focados na questão da formação e este é de facto um projeto europeu com grandes dimensões e que permite de facto dar aqui uma consistência muito grande ao nível de formação avançada pronto isto já falei isto também muito obrigado e estou disponível para qualquer questão fotografar muito obrigado professor muito obrigado eu gostaria de invitar todos os faladores desta noite para tomar sua sede e tomar uma foto claro mas infelizmente não teremos tempo para perguntas agora e eu peço desculpas por isso use o código QR para as suas perguntas enviar e nós enviaremos as perguntas direto aos palestrantes para que eles possam responder as suas perguntas eu gostaria de agradecer a todos vocês por suas apresentações desta manhã eu gostaria de tirar uma foto com vocês para as suas Só mais alguns comentários. Nós vamos agora ter outra apresentação sobre esse panel de discussão, essas políticas públicas para o hidrogênio. Bom dia a todos. Como o professor Roberto colocou, estaremos dando início agora ao painel 2, em que teremos a discussão das políticas públicas voltadas para o hidrogênio. Então, gostaria de convidar nesse instante o senhor Lucas Ribeiro para compor a mesa, representante da ANEL. Teremos também o senhor Ricardo Gedra, representante da CCEE, aqui conosco, essa manhã. E teremos também o senhor Alexandre Leite, também nosso representante, nosso membro aqui da nossa mesa, representante da Itaipub Nacional. Então, é uma honra tê-los aqui conosco, nesse painel 2, de maneira que podemos entender um pouquinho mais os rumos, os caminhos que temos para o Brasil e para o mundo nessa área de hidrogênio. Então, eu pediria inicialmente que o senhor Lucas Ribeiro iniciasse a apresentação. E, em seguida, teremos o senhor Alexandre e o Ricardo com a certificação. Sim, à vontade. Eu estarei na plateia, de maneira que a gente possa também estar coletando as perguntas desse painel. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui compartilhando essas informações com vocês. A ANEL tem muito empenho em participar de discussões com a academia e com a indústria a respeito dos rumos que estão sendo tomados para os programas, em particular o programa de pesquisa, desenvolvimento de inovação. Eu tenho a apresentação aqui, vou tentar ser rápido, tenho 15 minutos. Vamos ver se está passando o passador de slides. Ela trata aí da transição energética, o tópico de transição energética no contexto do setor elétrico e em que vai entrar o hidrogênio nesse contexto e como o programa de PDI da ANEL vai tratar o tema. Primeiro, falando do arranjo institucional, o setor elétrico brasileiro tem quatro níveis do ponto de vista de responsabilidades. No nível mais alto, que é o de formação de políticas públicas, nós temos o Congresso Nacional e a Presidência da República, que atua por meio do órgão executivo, que é o Ministério de Minas e Energia, e dos conselhos, o Conselho Nacional de Pesquisa Energética, o Conselho de Monitoramento do Setor Elétrico e os próprios comitês de monitoramento do Ministério. E eles definem e executam as políticas públicas para o setor elétrico. Tem o nível da regulação, que é onde fica a ANEL. A ANEL não formula políticas públicas, mas as executa em parceria com os órgãos do Executivo. A ANEL, além da regulação, também faz a fiscalização setorial e também a mediação de conflitos. Na parte operacional da geração, da transmissão, da distribuição e da comercialização de energia, nós temos dois atores. Um é o operador nacional do sistema, que é o nosso operador de sistema, operador técnico de despacho, tanto das estruturas de transmissão, de manobra, como também do despacho da geração e a ordem de mérito desse despacho. E, do outro lado, da parte financeira de contratos, registro e transações de contratos, temos a Câmara de Comércio da Energia Elétrica, da CCE, que também está aqui representada. Vai se apresentar com muitos mais detalhes. Não é somente isso que eles fazem, mas eles têm o controle dos contratos e das transações e fazem a mediação dos pagamentos e calculam os débitos e receitas de cada agente. E, por fim, e não menos importante, no planejamento e também na expansão e das fontes primárias da exploração, temos a EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética, que trata do planejamento oficial e traça os planos de expansão no curto, médio e longo prazo. Transição energética. Qual é a motivação? Acho que todo mundo aqui já está cansado de ouvir, mas é sempre bom falar. Essa curva representa, na Revolução Industrial, a transição energética que nós tivemos de um mundo que vivia baseado no consumo de biomassa, basicamente, talvez um pouco de energia muscular e energia eólica para mover embarcações e moinhos de vento. E, em 200 anos, pouco mais de 200 anos, nós tivemos o crescimento exponencial da população, da produção de alimentos, da qualidade de vida, do consumo de bens e serviços. E, para o bem e para o mal, todo esse crescimento, até hoje, tem sido sustentado com o uso de combustíveis fósseis. Em 2021, mais de três quartos da demanda de energia primária do mundo foi cumprida com o consumo de carvão, de óleo, gás natural e seus derivados. E, no Brasil, é um pouco diferente. O Brasil, do ponto de vista energético, tem uma renovabilidade superior a 45% da matriz energética e a matriz elétrica é majoritariamente renovável, valores acima de 80% e, nesse momento, estamos acima de 90% de renovabilidade. Mas, mesmo assim, o Brasil tem um grande papel a cumprir na transição. E qual é a consequência dessa dependência de combustíveis fósseis? Nós temos demandas de descarbonização da economia por conta das mudanças climáticas, o aquecimento global, a acidificação dos oceanos. São temas que requerem a ação urgente, coordenada da sociedade, da civilização humana como um grupo. Os recursos fósseis têm esse nome porque eles estão enterrados, são reservatórios de recursos, eles são finitos. Então, com a exploração, eles estão ficando mais escassos e, consequentemente, eles ficam geograficamente, geopoliticamente mais isolados, com maior custo de recuperação e, consequentemente, o preço sobe. Você tem um crescimento aí, década de 70 e diante, você vai olhar, cada insumo fóssil tem tido um aumento do seu custo por conta dessa depleção das reservas. E, por fim, a última questão é a dependência energética, porque a localização geoespacial, a geopolítica desses recursos, torna países que têm o controle da produção ou o controle do transporte desses bens, eles acabam tendo um poder geopolítico que pode ser desinteressante para os países ficarem dependentes de um parceiro que talvez não esteja alinhado com suas estratégias nacionais. Essa transição, nós falamos que ela tem que trabalhar em cima de um trilema, para ela ser bem-sucedida. Ela tem que ser ambientalmente sustentável, a transição tem que gerar uma mudança do uso de energia para um padrão que não danifique mais o meio ambiente, permite a perpetuação do padrão de vida da civilização, só que também ela tem que ter segurança energética, no sentido que não adianta fazer uma transição em que você não tenha confiabilidade, você não tenha segurança de que você vai ter oferta de energia para atender as suas necessidades, e também tem que ter equidade, porque as pessoas, a sociedade, em grupos ou individualmente, não pode se sentir, em parte, prejudicadas ou que estão arcando com os custos da transição em benefício de terceiros, que, do contrário, podem causar insatisfações e, eventualmente, politicamente, essa transição fica instável e ela acaba não se perpetuando por questões políticas. Então, tem esses três tripés de equidade, segurança e sustentabilidade ambiental, e, além disso, você também tem que ver se é factível, se é tecnicamente, e, para assegurar a efetividade, a transição tem que ser factível e ela tem que lutar, ela tem que se esforçar para que o financiamento, a divisão de custos seja corretamente compartilhada entre os consumidores dos recursos, que devem pagar pelo consumo do recurso e pelo uso das infraestruturas que a gente se consuma, pelos pagadores de impostos, os contribuintes, que devem arcar com o custo de eventuais políticas públicas que os governos nacionais decidam utilizar para mitigar eventuais impactos da transição energética. E, também, a classe empresária, ela talvez tenha que também arcar com os custos de risco, que são necessários para que você assuma os riscos de você fazer uma migração tecnológica e, se bem sucedido, colher os frutos no futuro. Esse é o custo do risco. Então, a divisão equitativa vai observar essas três situações e fazer o correto compartilhamento dessas responsabilidades. Em termos de tecnologias, a transição é diferente do passado, nós tivemos a transição da biomassa para o carvão, do carvão para o óleo, do óleo para a energia elétrica e também para o gás natural, e a nuclear começou e também faz parte do mix hoje. Elas foram feitas por conta de aumento da eficiência e da produtividade. Já nessa, vai ser feita por uma questão de depleção dos recursos fósseis, mas também a depleção do suporte ambiental que o meio ambiente fornece à civilização. Então, é uma transição que é focada em mitigação de impactos, ela é baseada em inovação tecnológica. Os principais focos, o principal foco é a eficiência energética, é dito como o principal combustível da transição energética, mas também isso depende de uma mudança comportamental, depende também da aplicação de várias tecnologias, como a captura, uso e armazenamento de carbono, uso de hidrogênio, de combustíveis sintéticos, a bioenergia, de mãos dadas com a eficiência energética, a eletrificação dos usos finais, o uso final na energia elétrica, ele costuma ser mais eficiente, mais controlável. Então, é comum que estabelecimentos comerciais e industriais troquem algum processo seu que tenha, seja movido a energia fóssil por eletricidade, por questões de qualidade de produção e de controle, além da maior eficiência. Em termos de matura tecnológica, boa parte da transição acredita-se que vai ser construída com tecnologias que estão nascendo hoje na academia, nas indústrias, nas startups. Tecnologias que vão ser desenvolvidas ainda, que vão necessitar de inovação, de estudo, de avaliação, de oportunidades, de tomada de riscos e de empreendedorismo. E essa inovação, como seria essa inovação? A inovação, ela é descrita como um processo que você vai desenvolver um produto, vai melhorar um processo, ou você vai desenvolver um sistema que é uma combinação de produto e processo, que tem que ser novo ou melhorado em relação ao que já existe, que ele tem que ser significativamente diferente do que já existe, no sentido que ele dá um ganho, ou ele reduz custos, ou ele atinge o seu uso final de uma forma mais eficaz, e também ela tem que ser disponibilizada para o usuário final. Muitas vezes o usuário final, ele não sabe que precisa desse novo produto, ele não sabe que ele tem essa demanda, você que cria o produto tem que convencê-lo de que ele necessita dessa mudança, ou que é uma inovação que ela é colocada em uso dentro da própria organização para melhorar o seu funcionamento. E essa inovação depende de várias atividades. A pesquisa e desenvolvimento é a primeira delas, mas também a engenharia e a atividade criativa. O registro de patentes, patente atual é muito importante. O treinamento, capacitação da força de trabalho, aí também inclui a capacitação de mestres, doutores. Atividades de registro de marcas e de marketing. A aquisição de intangíveis, que é a construção de uma imagem, a construção de uma reputação para o produto, que vai convencer as pessoas a utilizá-lo. E a gestão do conhecimento para que você tenha um processo perene de inovação. Esses conjuntos todos são objetivos que o nosso programa de PDI Anel tenta incentivar. Nós modificamos o nosso regulamento para atender. O novo regulamento do PDI Anel, acho que eu não tenho um laser aqui, mas eu vou falar. O PDI Anel é baseado num programa de investimento compulsório, no qual as empresas de energia elétrica, geradoras, transmissoras e distribuidoras, elas têm um valor devido a investir em projetos. A Anel, ela trabalha com a regulação, então ela construiu os procedimentos do programa de PDI e o plano estratégico quinquenal de inovação para o setor elétrico, que nós aprendemos de Pequi, que é uma conhecida fruta de Goiás, que trabalhou com análise de cenários para o futuro, para fazer a sinalização e a criação dos objetivos estratégicos. É um programa que agora vai monitorar resultados globais de inovação e vai trabalhar com resultados globais e individualmente o projeto e a ação vão ter auditorias contábeis, a parte financeira continua sendo individual para o projeto, ao passo que a parte de mérito do programa, mérito técnico-científico, ela vai ser resultados globais. O projeto tem cinco anos de duração e trabalham com indicadores-chave. A gente pode fazer projetos, pode fazer investimento em startups, projetos estratégicos, vamos fazer uma plataforma de inovação, um portal de inovação para o programa e um sandbox regulatório é um novo instrumento de inovação. Aqui os temas estratégicos, estou com muito pouco tempo agora, temos a modernização e a modernidade tarifária, a eletrificação da economia e eficiência energética, a digitalização, padrões, interoperabilidade e cibersegurança, inovações para transmissão e distribuição, que é aplicações de inteligência artificial, a realidade virtual aumentada e blockchain, em benefício do serviço de transporte, geração e transmissão de energia elétrica, elétrica de baixo carbono, armazenamento de energia e hidrogênio, são os nossos sete temas estratégicos. Falando rápido aqui de chamadas estratégicas, normalmente o projeto da ANEL, a empresa do setor elétrico, ela faz de livre iniciativa, com escopo livre, prazo livre, investimento livre. A ANEL não obriga a empresa a investir nos temas, a empresa decide de acordo com a sua estratégia empresarial. Só que na chamada estratégica, a ANEL define o escopo do projeto. Se a empresa do setor elétrico tem liberdade pra aderir ou não à chamada, ela pode optar por não aderir, ela propõe, ela tem que obedecer ao escopo da chamada de PD estratégico. Então, essa chamada, ela é objeto de avaliação inicial, no qual vai ser verificado se a proposta, ela confere em escopo e objetivos com a proposta da chamada, da chamada estratégica, ocorre a participação de entidades intervenientes, que são órgãos públicos, representantes da sociedade, que ajudam a avaliar, acompanhar os projetos. O monitoramento ocorre por meio de encontros, reuniões, workshops e seminários periódicos. Os projetos têm duração máxima de 48 meses, prorrogável até 5 anos. E aqui estão as sete etapas, que vão da definição de diretivas, que é feita via consulta pública, até a avaliação final, passando pela publicação da chamada, pela avaliação inicial, execução e monitoramento. Aqui, algumas chamadas anteriores, vou passar bem rápido, a 11, fotovoltaica, a 13, fotovoltaica, a 14, de biogás e resíduos, a 17, de energia eólica. As chamadas costumam desenvolver aplicações pioneiras na tecnologia, aqui no setor elétrico, e no nível regional, estadual. Solar concentrado térmico, a chamada 19, 21 foi armazenamento e 22 mobilidade elétrica. Foram as últimas chamadas. E para o hidrogênio, temos a motivação. O Brasil tem recursos naturais e uma posição geopolítica muito favorável à produção de hidrogênio. Temos também o Plano Nacional de Hidrogênio, que é um trabalho conjunto da administração para desenvolver um planejamento que vai unir políticas públicas, inovação tecnológica e instrumentos de mercado para fomentar a produção de hidrogênio. A principal motivação, o nosso grid elétrico, ele é muito renovável, o nosso grid, ele é protagonista na transição energética, nesse sentido. Nós já temos hoje que outros países almejam ter daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Isso é um grande ativo que o Brasil tem para trabalhar a transição energética, se desenvolver e crescer com a transição energética. E, para isso, temos uma chamada que pretende utilizar o hidrogênio como uma ponte entre o setor elétrico e os consumos não elétricos. Comparando aqui, em 2022, o consumo elétrico foi cerca de 4,5 vezes menor do que o consumo não elétrico. E esse consumo não elétrico inclui consumo de matérias fósseis para a indústria, para fertilizantes, motorização térmica, cimento e indústria de transformação. São combustíveis para mover fornalhas, forneboilers, máquinas térmicas, células a combustível. E o hidrogênio também pode ser matéria-prima para se produzir combustíveis sintéticos, agir como agente de redução na metalurgia e também como material, como matéria-prima para a indústria em processos em que o hidrogênio é necessário. Aí eu chamo a atenção para esse mercado aqui de consumo não elétrico, de matérias-primas energéticas. Cada 1% que o hidrogênio gerado pela eletricidade for absorver desse mercado, o setor elétrico tem que crescer de 5% a 9% a depender da utilização. Meu tempo acabou, gente. Esse slide aqui fala da questão do crescimento do setor elétrico. Num país maduro como a Inglaterra, o consumo energético é previsto até para diminuir até 2050, ao passo que o setor elétrico dobra de tamanho. No Brasil, a previsão é que o setor elétrico até triplique de tamanho de acordo com o Plano Nacional de Energia. Nossa chamada aqui vai ter o foco na produção de hidrogênio a partir da eletricidade, com a análise de impacto dos canalidades para o setor elétrico e identificação de oportunidades para a produção de energia ou de hidrogênio via eletricidade. Além disso, também, proposição de melhorias regulatórias, desenvolvimento de soluções e produtos nacionais, a criação de redes de inovação, eu historiei o tempo, mas vale a pena falar isso, a rede de inovação é a união do emprego do setor elétrico, universidade do setor de pesquisa, indústria e startups representando o setor elétrico, o setor produtivo, o setor acadêmico, fazendo um arranjo perene de entidades para que ocorra a inovação contínua, com o objetivo de desenvolver novas operações de negócio para todos nesse mercado da transição energética. Vão ter duas modalidades, dois tipos de projetos, partes e componentes, é um projeto mais voltado a desenvolvimento tecnológico de equipamento de conversão, eletricidade, hidrogênio, incluindo ativos de recuperação de perdas, recuperação de calor, e tem a parte demonstrativa de plantas demonstrativas, que são plantas de produção de hidrogênio que deverão ser certificadas, certificação de emissão de CO2 conforme um padrão, e a contratação desse uso final por um off-take, então um modelo de negócio fechado, e com isso tem os resultados esperados de produção de hidrogênio certificado, de desenvolvimento de tecnologia nacional de produção e equipamentos, a demonstração da tecnologia e também de seus impactos no setor elétrico, uma proposição de melhorias regulatórias baseadas em dados, que é algo que a ANEL valoriza bastante, também o desenvolvimento e o uso dos protocolos de certificação de hidrogênio, treinamento de recursos humanos, integração intersetorial entre indústria, setor elétrico, exportadores, academia, o desenvolvimento de cadeia de suprimentos locais e regionais, que vão fazer parte da indústria de hidrogênio, e a avaliação dos melhores modelos de negócio para cada região do país, que afirmo que são diferentes, talvez a melhor solução para uma região não seja a mesma para outra, e a diversidade dessas regiões pode ser muito importante para o Brasil se viabilizar. Finalizando aqui o cronograma, nós atrasamos um pouco o nosso planejamento original, mas a aparente das propostas está prevista para abril de 2024, a aprovação da publicação digital para janeiro de 2024, e a aprovação das propostas em maio de 2024. Então, estamos aí com esse cronograma agora para ser planejado. Muito obrigado. Muito obrigada, Lucas. Agora, gostaria de chamar o senhor Alexandre Leite, de modo que ele possa fazer a apresentação. E, em seguida, o senhor Ricardo Gedra, ele também faz a apresentação dele e aí abrimos aqui para as perguntas que já temos algumas. Não é isso? De maneira que a gente possa remeter à mesa. Bom dia a todos e a todas. É uma satisfação muito grande estar aqui. Gostaria de cumprimentar os colegas da mesa, a professora Paula, meu amigo Assano e a todos presentes. Eu vou tentar fazer aqui, é claro que, em um seminário onde se discute dois dias consecutivos sobre políticas, rotas e etc. Obrigado. A gente pode, às vezes, a gente vai repetir um pouco o que já foi dito e o que está para ser dito. Então, eu vou tentar aqui, a gente tem uma apresentação lá no Parque Tecnológico Itaipu, que ela é um pouco genérica, e a gente tem muita solicitação de apresentação, então, a gente costuma customizar, e eu pedi para o pessoal manter aqui um overview que nós vamos fazer de transição energética, rapidamente, alguns slides, e depois a gente entra o que está sendo feito hoje em termos de parques tecnológicos, especialmente, eu vou falar especialmente do Parque Tecnológico Itaipu, e falar do PNH2. Obrigado. Qual é a nossa história de energia? Eu deixo esses slides aqui, porque eu estava um dia desses com o pessoal nosso que fala de indústria 4.0. Pessoal de indústria 4.0, indústria 4.0, não sei o quê, pessoal fantástico, tecnicamente fantástico. Por que indústria 4.0? Por que o 4.0? Ninguém sabia falar o porquê do 4.0, da indústria 4.0. Então, é importante a gente saber a história, a nossa história com energia. Antigamente, nós tínhamos... É porque eu estou invertido, me desculpe, estou perdendo tempo aqui. Então, antigamente, o nosso gasto de energia era para sobreviver. Ninguém estava preocupado com Wi-Fi, nem com ar-condicionado, e era uma matemática muito simples. Se nós gastássemos mais energia que consumíssemos, a gente morria. Olha que simples. E não. E aí, a gente foi evoluindo. Há 10 mil anos atrás, nós começamos com a agricultura, e tivemos aí a primeira transição energética. Olha que legal. Primeira transição energética. Quando nós começamos a utilizar exatamente os animais, a energia dos animais, em substituição à energia humana. E aí, é claro, a partir dessa transição energética, nós começamos a ter tempo para a cultura, para o lazer, para pensar, para o ócio produtivo. E assim ficou muitos anos. Até que nós tivemos a segunda transição, que vieram as máquinas a vapor. Isso aqui trouxe um ganho significativo, uma facilidade significativa. E aí, nos últimos 200 anos, como o Lucas falou, nós tivemos aí, em 200 anos, nós tivemos uma transição de tal forma que nós evoluímos mais do que 300 mil anos. E é claro que, toda vez que a gente tem uma civilização, toda vez que a civilização muda uma fonte de energia, nós temos uma transição energética. Não pode ser diferente. E toda geração tem o preço. Aqui, o nosso tempo é curto. Nas palestras... Dei uma palestra magna em uma outra universidade, e lá eu passo um por um. Não existe energia que não tenha o seu contraponto. Umas mais, outras menos, claro. Como está bem dito aqui. E aí, é uma balança muito simples. Nossa Terra, o nosso planeta, ele tem um limite. Também é uma balança. E quando a gente atinge esse limite, quando ele não consegue absorver todo o carbono gerado durante o ano, aí a gente tem o aquecimento global. Uns, a gente lê uns, trazem algumas previsões apocalípticas, outras negacionistas, e a gente não está aqui para discutir isso. Mas a gente consegue sentir o aquecimento global na testa. Quando a gente chega em São Paulo, semana passada eu estava em Belo Horizonte, também, numa apresentação, e realmente nunca vi nada igual o que nós estamos tendo aí agora. Então, mais ou menos, o fato é que nós temos aquecimento global. E qual é o futuro? O que a gente tem que fazer para a gente evitar esse aquecimento global? Lá no PTI, a gente acredita no 5D. Decentralização, digitalização, descarbonização, democratização e desenho de mercado. Infelizmente, por causa do tempo, também não vou poder entrar em cada uma delas. E qual é o desafio que a gente tem? E quais são os desafios, os principais desafios da transição energética? Hoje, pelo menos, o mundo tem consciência que a gente precisa fazer uma transição. Isso é fato. Europa, Ásia, América do Norte, América Latina, todos nós sabemos. A prova é que a gente tem aqui, olha o número de países signatários para redução de carbono. Expansão dos renováveis. muito bem dito aqui. O Brasil é um país, se nós pegarmos a matriz energética do Brasil, somos exemplos para o mundo. 90%, não é isso, Lucas? Mais de 90%. Referência. E, é claro, o hidrogênio como a chave de descarbonização. A pergunta que a gente tem que fazer é tudo nessa vida é custo-benefício e tudo é equilíbrio. Nós vimos no apagão de agosto, não vão achar culpados, não existe matriz energética de uma única fonte. Não existe matriz energética, aí eu estou puxando sardinha para as hidrelétricas, de eólicas e solares. São fontes intermitentes e a gente não desliga o ar-condicionado à noite quando o sol some ou a gente desliga na hora que o vento parar de soprar, a gente desliga o nosso Wi-Fi. Está certo? Então, a gente tem que ter o equilíbrio. Temos que trabalhar com todas as fontes. E eu vejo aqui o hidrogênio como mais uma fonte. E, é claro, nós temos várias aplicações com hidrogênio, inclusive já estamos fazendo pesquisas para essas diversas rotas que nós temos. E onde a gente pode encontrar esses agentes? Aí vem o Merchan. Para quem não nos conhece, nós somos o Parque Tecnológico de Itaipu, da usina hidrelétrica de Itaipu. Agora, dia 8 de dezembro, fazemos 20 anos de existência. Estamos a Jusante da Barragem, dentro da área binacional da usina hidrelétrica. Espera aí que vai dar mais um zoom ali. No antigo, isso aqui era onde ficava o alojamento das pessoas que trabalharam na construção. Na construção da usina, nós tivemos 40 mil empregados no auge. Então, aqui era um alojamento que nós tínhamos para esses empregados. Então, estamos a Jusante da Barragem, essa área aqui é toda uma área binacional. Então, aqui, desde 2003, nós temos o nosso Parque Tecnológico. Esse ecossistema aqui, hoje a gente conta com, ontem o pessoal mandou a informação, 9.306 crachás ativos. Então, nós temos aqui hoje 9.306 pessoas circulando em todo o nosso ecossistema. São três universidades, mais uma escola de ensino médio, mais de 87 startups. E a gente representa, isso representa mais do que 47% da população, ou melhor, nós temos uma população maior que é 47% dos municípios paranaenses. Então, hoje nós temos uma cidade aqui dentro. Do próprio parque, quase mil pessoas nós temos ali, doutores, mestres, bolsistas, estagiários, técnicos, engenheiros. E lá dentro, nós já temos uma planta de hidrogênio verde, operando há mais de 10 anos. Então, hoje nós temos expertise em eletrólise. E aqui aconteceu um fato interessante. Nós compramos o eletrolisador italiano em 2012. E a empresa quebrou. Então, nós somos obrigados a fazer toda a operação e manutenção. E ficamos, os técnicos que eram tão bons nisso, que hoje a gente vende. A gente comercializa essa OIM das plantas de eletrolisador. Então, hoje nós temos, essa é uma outra discussão das cores do hidrogênio. Primeira vez que eu escutei hidrogênio verde, falei, como é que eles pintam esse hidrogênio? Que coisa. E, é claro, é uma convenção. Então, nós temos lá, hora do dia, a gente está produzindo hidrogênio verde através da solar. E, quando a gente não tem sol, a gente está produzindo através do sistema auxiliar da usina de Itaipu. Então, nós chamamos hoje, algumas pessoas chamam de hidrogênio renovável. Isso é uma discussão, convenção, Alemanha, alguns países, Colômbia, só consideram fontes de hidrogênio verde de solar e eólica. Só que nós temos estudos, por exemplo, na usina hidrelétrica de Itaipu, que nós temos um balanço negativo de todo o lago. Então, por que não considerarmos o hidrogênio verde? Claro que entra vários fatores, comerciais e etc. Então, nós temos uma escada lá, que faz todo esse processo de operação. E fechamos agora, era para ser assinado agora dia 18 de dezembro, vamos assinar provavelmente na primeira quinzena de janeiro. Vamos fazer a ampliação desse centro. E agora, voltado para vários setores. a gente já tem alguns convênios. A gente ouvi falar aqui agora há pouco dos sintéticos. Então, nós temos uma fonte de biogás, temos uma usina de biogás, cibiogás, dentro do nosso parque tecnológico. Então, os alemães estiveram lá e eu brinquei com eles que a gente tinha a faca e o queijo na mão. A gente tem excesso de água com o sétimo rio mais caudaloso. Perdoem. Inclusive, se nós pegarmos Power to X, o ideal seria nós pegarmos, produzirmos hidrogênio verde a partir da sobra. Então, quando a gente está vertendo, é sobra de água. E temos hoje lá a usina, a maior geradora de energia renovável do mundo, sobrando. Quando eu entrei em Itaipu em 2002, nós representávamos 25% do setor elétrico brasileiro e nós representávamos 95% do setor paraguaio. Ano passado, nós representamos 9% apenas. Então, hoje nós somos muito mais, a importância se dá muito mais sistêmica, exatamente pela inércia elétrica que todos aqui conhecem, do que de energia, potência instalada. Se é com esse aumento, com esse calor, a gente está gerando quase a fúria. ouvi ontem lá, nós estávamos com 19 unidades das 20 que nós temos. Então, nós tivemos uma demanda maior agora. Então, nós temos lá a nossa planta. A ideia é nós criarmos um centro de mobilidade. Estamos pensando em fazer uma rota PNI, que é o Parque Nacional do Iguaçu, onde estão as cataratas do Iguaçu com a usina de Itaipu. E estabelecemos outras pesquisas. E aqui, falando agora um pouco do Programa Nacional do Hidrogênio, nesse plano trienal, ProHubs, do Brasil. E o que eles falam? Marco regulatório, isso é fundamental. Fundamental. Eu estive na Alemanha em maio, pensei que a Alemanha tivesse, pensei que ia chegar lá e ver só produção de hidrogênio verde. Nós não estamos muito atrás do resto do mundo. O que a gente precisa definir é esse daqui, marco regulatório. A gente precisa, agora eu estou vendo que a gente está partindo do brainstorm para a execução. Mas ainda estamos em um TRL muito baixo. Pesquisa e desenvolvimento, isso já acontece? Nós temos aqui, tínhamos na USP, se não me falo a memória, uma startup que começou com o eletroalizador e já foi comprado, inclusive, pelos alemães também. Hoje comercializa pelo mundo inteiro um baita de um equipamento. Acesso a financiamento, qualificação profissional, isso a gente tem feito, aqui é importante, por exemplo, lá nós estamos fechando agora, estivemos no MEC há três meses atrás, estamos fechando um curso técnico com o IFPR, lá da sede em Foz do Iguaçu, para profissionais de hidrogênio verde. Desenvolvimento e estrutura. Isso aqui é muito importante, a capacidade que nós temos. Primeiro que se prevê 30 bilhões de dólares em projetos de hidrogênio anunciados. E essas aqui são as nossas capacidades. Nós temos 1,8 gigatonelada de hidrogênio por ano de capacidade. E aqui, é claro, das outras fontes, quando a gente fala de outras fontes nucleares, fósseis, etc., biomassa, não é especificamente o hidrogênio verde. E isso são os marcos temporais que nós temos a estratégia. Disseminar plantas pilotas de hidrogênio, de baixo carbono, em todas as regiões do país. Isso é importantíssimo. Nós temos tamanho continental. E hoje, o maior problema, acho que já foi dito aqui, e eu vi pela grade lá que vai comentar isso, no meu ponto de vista, hoje o maior problema, nós não temos mais segredos em termos de eletrólise. Os eletrolisadores nós já temos, operação e manutenção. O problema é que a gente vai fazer o armazenamento de hidrogênio verde lá em gás. Nós temos cilindros desse tamanho, que armazenam 1 kg de hidrogênio, com a pressurização de 250 bar. Ou seja, nós temos uma bomba ali, difícil de fazer a logística, difícil de fazer o transporte. Mas, em maio, quando eu estive lá na Alemanha, o pessoal, num centro de pesquisa em Rostock, eles estão transformando o hidrogênio gás em hidrogênio sólido, através do NACL. Eu não sei se isso vai ser comentado aqui. Então, isso é uma das saídas, no meu ponto de vista, e nós vamos investir, inclusive, nisso aí. Consolidar o Brasil como o mais competitivo produtor de hidrogênio, de baixo carbono, isso aqui é importante, e consolidar os hubs de hidrogênio. Cada hub tem... Cada região do Brasil tem a sua característica, e como somos enormes, no Paraná tem algumas cidades do Oeste Paranense que nós temos 6 mil pessoas e 80 mil porcos. Então, o que a gente faz com esse dejeto? O pessoal joga na própria terra, cai no lençol freático, cai lá na usina de Itaipu, enche de macrófitas, algas, e o que acontece? Isso vai parar lá na barragem. Então, a gente consegue realmente resolver um problema com o outro. E é isso que a gente está fazendo esses estudos. Isso aqui é o que queremos chegar, essa matriz energética sustentável. Isso que nós temos que ver quando se discute como nós vamos fazer distribuição no Brasil. Lá na Alemanha, eles estavam tentando pegar o gás que eles recebem, todo o pipeline deles que recebem gás da Rússia e transformar em pipeline de hidrogênio verde. Não é possível. Você tem que remodelar tudo, as pressões são diferentes, etc. E é claro, aquilo que eu estava dizendo aqui agora há pouco, o que nós vamos fazer? Fertilizantes. O H2 vai virar, o Brasil vai virar commodity? Vamos vender só H2 para fora, H2V? Hoje, a amônia que a gente consome no Brasil, ela é praticamente quase toda exportada. Representa 30% da balança comercial do Brasil isso aqui. E dependemos ainda. Somos dependentes dos russos, por exemplo. O país entra em guerra que a gente depende, e daí? Está certo? Vale a pena? Hoje, NH3, que é a amônia, a gente pega o nitrogênio e pega o H do biogás. Nem do biogás, do metano, do CH4. Não seria uma rota interessantíssima para o governo brasileiro? Amônia verde? Isso é ouro. Ouro. Então, isso tudo a gente está estudando, está em fase, TRL baixo, mas nós estamos estudando, meu tempo acabou, e aí eu vou ter que dar uma corrida aqui. Produção de combustíveis, isso nós já estamos desenvolvendo lá, junto com as biomassas. E aqui é aquilo que eu tinha comentado, armazenamento e transporte. Isso aqui é só uma figura do estado sólido, que seria fantástico. Em uma caixinha, você colocar um quilo de hidrogênio, chega lá na ponta, se aquece e tem o hidrogênio verde novamente. Ainda mais aqui para as nossas dimensões dos nossos países. E é isso. Desculpa ter passado o tempo. Agradeço enormemente a paciência de vocês. Muito obrigado. Muito boa apresentação, senhor Alexandre. Gostaria de convidar agora o senhor Ricardo Gedra. Ele trabalha na CCE, especialista e experto nessa parte de certificação. E aí queremos ouvir um pouco sobre essa questão da certificação, porque é importantíssimo para a validação da nossa cadeia produtiva de hidrogênio. Muito obrigada, Ricardo. Obrigado, Paula. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na universidade. Um excelente fórum para a gente poder conversar. E um fórum onde, inclusive, sai muita gente daqui para trabalhar na CCE. O Guilherme está aqui, já trabalhou lá também. Então, é um prazer poder estar aqui nesse fórum, super interessante para debater esse tema aqui sobre a certificação. e o Lucas já adiantou aqui o expediente para mim, facilitou minha vida, a gente já falou da governança do setor elétrico, e a CCE está aqui e faz parte dessa governança junto com a ANEL, o Ministério e outras entidades, organizando e cuidando do assunto de energia, especificamente tratando da comercialização, os aspectos comerciais, todos os fluxos financeiros entre geradores, consumidores, comercializadores são geridos pela CCE, mas algumas funções acessórias que não precisam entrar no caso aqui. Bom, então, como foi comentado inicialmente, como está esse assunto da certificação pelo mundo? Já que foi bem colocado anteriormente pelo Alexandre, pelo Lucas, pelos colegas também dos nossos keynotes, da importância do hidrogênio na transição energética, na descarbonização. Mas o hidrogênio não é algo novo, o hidrogênio se usa comercialmente, inclusive há 100 anos, os dirigíveis que existiam há 100 anos atrás já voavam com base em hidrogênio. A diferença agora é que ele pode ser produzido em escala com baixa emissão. Mas o gás em si, ele não é pintado de verde, ele é o mesmo, absolutamente, seja ele produzido de uma forma limpa ou seja ele produzido a partir do gás natural ou de outra forma. Então, como que quem está comprando esse hidrogênio sabe se ele foi um processo descarbonizado ou não? Por meio da certificação. Então, no mundo existem alguns padrões e esse gráfico aqui, aqui eu sei que não está tão legível, mas se preocupe aqui no eixo Y, onde eu tenho intensidade de carbono e cada bolinha dessa é um padrão global. e o que eu quero mostrar com vocês aqui, eu tenho padrões como esse aqui que é o chinês, que ele aceita para o hidrogênio que ele classifica lá com baixo carbono até 4,9 quilos de carbono equivalente para cada quilo de hidrogênio produzido. E eu tenho lá no alto o padrão do Green Hydrogen Standard, que é uma associação global, que só aceita um quilo de carbono equivalente para cada quilo de hidrogênio produzido. E aí tem vários outros padrões, o europeu, então o que eu quero mostrar é que não há ainda uma harmonização mundial sobre o nível de intensidade de carbono que é aceito, que é reconhecido para classificar esse hidrogênio como um hidrogênio de baixo carbono. E aí tem até uma discussão da taxonomia, como foi comentado anteriormente, e aí estamos falando aqui de políticas públicas, o propósito desse painel, a política nacional, a estratégia aí vinda desde o Ministério, da EPE e que a CCE colabora também, e também a ANEL também, é de fomentar todas as rotas de produção do hidrogênio no Brasil, o que não é um padrão mundial e é isso que eu trago aqui. Então a gente tem padrões diferentes, a Europa, por exemplo, para ela, a prioridade é a produção por meio da eletrólise, por mais que, como foi comentado aqui anteriormente pelos nossos colegas, são aceitos, existem alguns padrões que eles, numa fase de transição, estão aceitando em algumas situações o hidrogênio produzido a partir do gás natural com captura de carbono, mas o foco é eletrólise. Mas no Brasil, nós estamos ricos em vários recursos, como por exemplo a própria biomassa, que também é um recurso que permite a produção do hidrogênio e outros também, então a gente fomenta vários, mas eu quero mostrar aqui só que é um desafio essa harmonização e se isso vai se tornar futuramente um produto comercializado internacionalmente, é importante que tenha uma padronização e tenha uma harmonização. Bom, eu falei mundialmente e aqui no Brasil como que está o aspecto da certificação e é fundamental dividir nesses dois blocos, tanto quando eu falo em um ambiente voluntário quanto eu falo em um ambiente regulado. Quando eu falo em um ambiente voluntário é qualquer empresa hoje que quiser produzir um hidrogênio e ela quer fazê-lo de baixo carbono e ter, e poder levar esse atributo ambiental, ela pode, já pode fazer uma certificação num âmbito voluntário porque no Brasil ainda não temos um ambiente regulado para o assunto do hidrogênio e então quem quer hoje, hoje pode fazer de um ambiente de uma forma voluntária e a CCE, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica já iniciou esse trabalho faz dois anos, dois anos e atualmente já tem uma certificação disponível dentro de um ambiente voluntário. Então, lá em 2022 a CCE começou a fazer um grupo de trabalho para debater esse assunto da certificação com todos os players que tem no Brasil e ouvir o que vocês querem, que se vocês querem produzir, querem produzir para quem? E o foco foi, para quem estava querendo desde aquela época até agora, é vamos buscar o mercado europeu que é o mercado que está sinalizando como um mercado comprador globalmente falando e aí o Paulo, o Emílio, falou antes aqui inclusive do leilão global que a Alemanha já fez, Portugal também está fazendo leilão global, a Total Energy também é uma empresa que já anunciou uma compra internacional de hidrogênio, então começaram as primeiras ações nesse sentido e aí então a CCE lançou no final do ano passado uma certificação voluntária focando no padrão europeu. E aí nesse ano nós estamos trabalhando na certificação de projetos pilotos inclusive há duas ou três semanas atrás anunciamos as duas primeiras projetos certificados no Brasil e quando eu falo projetos não tem projetos de grande escala no Brasil nós temos projetos em escala piloto laboratório como tem lá no PTI e também e as duas certificadas agora foram foi um projeto piloto fruto de P&D da ANEL lá em PECEM da empresa DP lá em Fortaleza PECEM que é próximo de Fortaleza e o outro foi um projeto de Furnas que fica dentro da usina hidrelétrica de Tubiara que tem uma produção de hidrogênio lá os dois frutos de projetos de pesquisa e desenvolvimento da ANEL então foi foi uma pesquisa investimento em pesquisa que construiu essas plantas e que depois o pessoal pleiteou a certificação e elas estão certificadas seguindo um padrão voluntário europeu que é o que se tem até então e agora nós estamos incluindo a amônia também nesse escopo antes era só hidrogênio e adequando de acordo com o Red Tree como o Paulo falou aqui que recentemente foi aprovado a terceira versão da diretiva europeia de energias renováveis e agora a gente está fazendo as adequações ao padrão de certificação e também é importante colocar que certificação não é uma única empresa que resolve qualquer certificação qualquer certificação você precisa ter uma governança então nessa primeira versão que a CCA fez no ano passado ela fez o processo de início a fim esse não é o melhor modelo de governança mas é o modelo que para quem está começando é melhor do que não ter agora nessa nova versão nós estamos desenhando uma governança melhor estruturada onde a CCA tem o sistema de certificação e empresas vão e realizam a auditoria de certificação então é um passo evolutivo aí desse conceito e está lá no site toda a documentação todo o padrão para quem quiser conhecer um pouquinho mais e no aspecto regulado o que que tem no Brasil referente a regulação nós estamos num momento muito profícuo nesse aspecto porque tem grande vontade política para trabalhar e tem várias frentes avançando nesse sistema o programa nacional de hidrogênio que o Alexandre já tinha comentado aqui ele tem seis eixos temáticos no ano passado o Ministério de Minas e Energia que está encabeçando esse tema ele fez um trabalho intenso com várias instituições a ANEL participou acho que o PT também está participando a CCE e várias entidades também participando no ano passado num trabalho intenso de desenhar o programa e ele foi colocado em consulta pública e aí agora esse ano foi consolidado todas as contribuições para dar início ao trabalho e aí a gente participa lá desse programa também que é um plano trienal além disso o que está avançando o Ministério de Minas e Energia ele preparou uma proposta de marco legal que ele colocou em consulta pública para a sociedade conhecer essa proposta essa consulta fechou sexta-feira passada que é uma proposta do que tem que ter em termos de regulação e a certificação está lá de forma muito intensa ela fala basicamente de taxonomia de padrão e certificação primordialmente tem alguns outros detalhes ali mas é uma proposta do Ministério proposta do Ministério para quem se é marco legal quem faz lei no país é o Congresso então o Ministério vai propor vai apresentar sugerir ao Congresso e o Congresso também está muito rico tanto lá na Câmara dos Deputados quanto no Senado em cada uma dessas casas legislativas tem lá uma comissão especial tratando do assunto hidrogênio e eles estão discutindo intensamente as duas fizeram diversas audiências públicas este ano diversas chegou a ter audiência semanal desse tema ao longo deste ano para tratar especificamente da contribuição da sociedade para que os legisladores pudessem atuar trabalhar e desenvolver este marco legal as duas casas já apresentaram minutas das propostas e nessas minutas tem lá toda ação definida falando do aspecto da certificação as duas apresentam taxonomias focando no hidrogênio de baixo carbono e também com uma classificação do hidrogênio renovável e aí o baixo carbono a diferença básica ali está no baixo carbono você pode ter o hidrogênio produzido a partir de fontes que emitem mas que capturam o carbono capturam o armazeno mas o renovável ele já produz diretamente sem emissão baseado em recursos renováveis e limpos então ele tem essas definições mas múltiplas rotas não travando numa rota só eletrólise mas sim deixando aberto para usar todos os recursos que o país dispõe então as duas tem essa taxonomia as duas estabelecem as duas propostas mais até a da câmara estabelece ali um conceito de governança onde eu tenho instituições instituições que parte primeiro definir estratégias nacionais e aí eu tenho hoje o Brasil já tem o comitê gestor dentro do programa nacional hidrogênio que o Alexandre comentou eu apresentei aqui as seis câmaras temáticas mas acima das câmaras temáticas já existe um comitê gestor formado por ministérios e algumas autarquias federais como o próprio ANEL também faz parte lá do comitê gestor do programa nacional hidrogênio e aqui na proposta também eles definem que é importante ter essa governança por meio de um comitê gestor de alto nível um comitê ministerial e de algumas instituições para tratar e definir as estratégias do hidrogênio então os conceitos de governança apresentados aqui tem essa definição nos projetos de lei que estão postos e também define governança para certificação onde deve ser um órgão acreditador da instituição que é a certificadora vai ser um outro órgão que é o certificador por sua vez terá um outro órgão que é a instituição de registro desses certificados enfim tem toda uma governança para poder dar sustentabilidade da transparência e da segurança jurídica para esse processo e transparência para de fato quando o hidrogênio for produzir baixo carbono ele tenha o seu valor e o último aspecto que eu quero comentar aqui desse projeto de lei é que eles trazem também alguns deles algumas propostas de criação de demanda como é o caso da proposta do senado que prevê a injeção de hidrogênio fazendo um blend na rede de gás natural e também eles trazem sugestões de mecanismos de incentivo principalmente na proposta da câmara que é apresentada lá algumas propostas algumas sugestões de redução tributária por um período definido para o hidrogênio de baixo carbono produzido então são esses os temas aqui que estão avançando aqui dentro desses projetos de lei mas são projetos ainda estão na etapa inicial então agora eles vão seguir lá o rito legislativo para a sua tramitação mas sim tem os presidentes das duas casas já sinalizaram o interesse de avançar com essa pauta são pautas importantes são três pautas importantes voltadas para o aspecto ambiental que os presidentes das casas aqui legislativas estão colocando que é o assunto do hidrogênio que é o assunto do mercado de carbono que a Europa já tem o Brasil ainda não tem instituído um mercado de carbono e também eólico offshore então são três pautas que estão aí na agenda colocada como prioritária dentro do aspecto de sustentabilidade que o poder legislativo está trabalhando e aí e aí a CCA apoia mais até o ministério apoia muito mais junto do ministério e da ANEL no desenvolvimento dessa regulação e dessa proposta para que o poder executivo possa dar sua contribuição junto com o poder legislativo e isso é trazer segurança jurídica porque no Brasil a gente tem já vários projetos no papel em business plan para a implementação da indústria do hidrogênio mas falta ainda da parte dos investidores que eles colocam é, precisamos ter apoio, incentivo e segurança jurídica para poder avançar e esse é um ponto importante para a gente conseguir avançar e sair dos projetos pilotos e ir para os projetos em escala comercial bom, era essa visão que eu queria trazer aqui para vocês e a gente fica aberto aí se houver um tempo para perguntas obrigado excelente apresentação muito obrigada senhor Ricardo eu na verdade eu gostaria inicialmente colocar aqui três pontos que me chegou aqui no meu iPhone na verdade são três pontos um de ordem tecnológica que eu vou remeter evidentemente ao senhor Alexandre um na área de certificação então vou começar pelo senhor Ricardo que acabou de fazer essa brilhante apresentação eu gostaria de ouvir nós sabemos que essa questão de políticas públicas a institucionalização a promulgação de políticas públicas é o caminho para que a gente veja a nossa cadeia de hidrogênio ela deslanchar caminhar num passo mais certo certeiro e rápido eu gostaria de ouvir do senhor Ricardo de que maneira a certificação ela pode viabilizar pode intensificar melhorar esses projetos aí que estão em curso e que irão acontecer evidentemente aqui no Brasil e fora de que maneira a certificação ela pode auxiliar nesse caminho aí nós sabemos que estamos aí numa era em que o mundo inteiro discute esse hidrogênio mas eu queria ouvir de que maneira podemos ver a certificação como um instrumento que vai agilizar a esses projetos agora sim só precisava ligar senão não funciona bom obrigado pela questão colocada a certificação então ela tem que olhar o atributo ambiental para chegar até o hidrogênio e a produção ela pode ter várias rotas a principal rota que o pessoal está desenhando atualmente é por meio do eletrólise mas não é a única mas como é a principal eu vou me ater a ela então a rota do eletrólise prevê que você tem uma geração de energia elétrica limpa que supri a produção do hidrogênio agora nós temos um grande sistema elétrico interligado nacional e para reduzir custo que é o principal desafio agora do hidrogênio o ideal é que eu possa otimizar esse processo otimizar significa ter a geração elétrica no ponto do sistema onde eu tenho o melhor recurso natural se for uma hidrelétrica a água se for uma solar onde eu tenho o melhor sol se for uma eólica onde eu tenho o melhor vento só que esse local não necessariamente é o melhor local para a produção do gás de hidrogênio porque como já foi bem colocado anteriormente aqui um desafio é o transporte do hidrogênio então o ideal é que quanto menos eu precisar transportar o hidrogênio mais barato vai ser o custo final então dificilmente eu vou ter essa conjunção no mesmo local físico eu tenho a melhor geração elétrica e o melhor ponto logístico para produzir o hidrogênio a certificação ela veio em conta de permitir que isso ocorra você pode ter a geração elétrica no melhor ponto do sistema seja ele onde for e você pode ter a produção de hidrogênio no melhor ponto logístico para esse gás que pode ser num porto se for exportação pode ser encostado numa indústria se for para uso daquela determinada indústria e a certificação cuida de verificar o contrato de energia entre os dois já que a gente tem um sistema elétrico todo interligado e nenhum local se rastreia o elétron não é isso isso não se faz isso é a lei da física que cuida então a certificação permite que ambos estejam no melhor localização para que tenha o menor custo e a certificação cuida da verificação do contrato que é o que dá o sinal econômico para aquela geração elétrica então é assim que a certificação contribui perfeito perfeito muito obrigada já que a certificação vai agilizar esses projetos eu gostaria de ouvir do senhor Alexandre e eu ouvi dos colegas lá no Ceará a questão da infraestrutura da transmissão como o hidrogênio verde exige uma robusta infraestrutura de eletrificação eu queria ouvir o Brasil tem essa estrutura o que que impede quais são os gargalos porque a gente sabe que para quebrar a molécula d'água a gente precisa ter uma corrente elétrica e como eu coloquei para você lá no Ceará conversando com os professores eles disseram olha tem esse tem esse gargalo aqui e que talvez seja um elemento que possa impedir aí o nosso voo aí do nosso hub aqui no PSEM então eu queria ouvir do Alexandre de que maneira a gente pode contornar e se isso evidentemente não será um ponto que talvez torne esse caminho aí mais longevo aí para que a gente possa se estabelecer no mercado internacional como um país produtor de hidrogênio bom a pergunta é ótima e e difícil de responder inclusive porque é aquilo que eu até havia comentado realmente o gargalo hoje eu vejo em termos de tecnologia é o transporte né você transportar hidrogênio verde eu vi até uma reportagem do PSEM né que já tem a parceria com a Alemanha e eu fiquei pensando falei você vai colocar eu não sei se todos aqui conhecem os cilindros do que a gente tem que fazer o transporte do hidrogênio ele inclusive não pode ter solda o hidrogênio ele tem um problema quando ele ele expande ele esquenta ao invés de esfriar né então a gente sabe das dificuldades e se nós formos colocar na balança do carbono adianta você ter um volume enorme para carregar uma baixa quantidade e colocar um navio aqui saindo de Recife e indo para a Europa a diesel no final justifica isso o mesmo a gente pensa aqui dentro do Brasil é justificável fazer uma produção uma geração de hidrogênio verde lá no sul do país lá em Foz do Iguaçu e transportar por exemplo para o norte no final das contas essa balança vai bater esse é o problema e por isso que eu acho que a solução é o hidrogênio em pó porque você diminui o volume e muito despressuriza então você consegue fazer grandes transportes grandes volumes de hidrogênio verde para áreas mais distantes hoje nós não temos essa estrutura ou você tem hoje nós temos gasoduto aqui pouquíssimo no Brasil e a gente sabe da dificuldade de construir um gasoduto para hidrogênio por exemplo que é o que os alemães estavam querendo fazer aproveitar o que eles já tinham do gás que vinha da Rússia e viram que não era viável então é um gargalo temos essa dificuldade e por isso que está aqui no plano nacional a ideia de nós termos diversos hubs inclusive características diferentes a gente pode ter um hub com eletrólise movido a eólica lá em cima aproveitar o potencial todo o potencial do nordeste você não vai ter eólica no sul lá em fora a gente brinca que o vento passa por cima a gente está a 200 metros acima do nível do mar e nós temos o potencial por exemplo do biogás lá muito porco gerando dejeto então acho que a ideia vai ser esses hubs regionais essa vai ser a solução perfeito muito obrigada e eu tenho uma última pergunta que também recebemos aqui essa vai para o Lucas o Lucas está lotado na ANEL eu gostaria de ouvir um pouquinho mais do Lucas que eu também já ouvi lá dos colegas professores pessoal lá do Ceará o Brasil ele tem esse potencial de produtor de hidrogênio verde mas não existe um perigo de nós nos tornarmos um exportador de uma commodity então ou seja ao longo de dois dias aqui debatemos professores aqui de Portugal e Espanha apresentando aí o potencial desses outros países aí na produção não existe um perigo da gente se tornar um player e entrar na briga vamos dizer assim no âmbito internacional de que maneira a ANEL ela vai ela vai agir ou ela pensa em agir contornar esse embrólio me permita colocar aí nesse mercado internacional na área de hidrogênio bom acho que a pergunta muito relevante a resposta também acho que é até fácil sim o perigo existe é real nós temos uma tradição aqui no Brasil de simplificarmos as nossas cadeias de produção e exportar logo então assim a história está cheia de exemplos produzimos o café exportamos e importamos cápsula produzimos cacau e importamos chocolate é um perigo a exportação eu enxergo como necessária no primeiro momento para fomentar o mercado para criar escala para poder desenvolver os produtores desenvolver a expertise mas o Brasil tem um desafio de política industrial de fazer com que as suas cadeias internas de produção absorvam esse hidrogênio pesquisas projeções de consultorias demonstram que o Brasil tem um potencial gigantesco de descarbonização na área de transportes e implementos agrícolas são máquinas movidas a diesel tem uma vida útil aí de 30 algumas até 50 anos também a mineração máquinas de grande porte que a eletrificação não é viável para elas com a tecnologia atual mas o hidrogênio pode ser uma solução e possivelmente daqui a 30 anos o mercado interno de hidrogênio do Brasil vai ter aí uma grande participação dessa descarbonização do transporte rodoviário dos implementos agrícolas e minerais temos uma oportunidade enorme também de reduzir a dependência de terra de fertilizantes temos uma indústria de metalurgia pujante no país que pode também usar o hidrogênio para vender agregar valor vender aço verde produzir alumínio de baixa emissão utilizar também na parte de cerâmica e cimento alguns processos reduzem a pegada ecológica o cimento também é um grande vilão nas emissões por conta do processo que intrinsecamente emite CO2 e a ANEL ela é um agente que é um agente regulador a ANEL ela não faz política pública a ANEL ela implementa as políticas públicas que são determinadas pelo congresso pela presidência da república e dentro da discricionariedade que a lei abre para a ANEL ela regulamenta então assim nesse primeiro momento que estamos com um trabalho exploratório e de comissionamento e piloto dentro do hidrogênio na nossa chamada nós estamos instituindo algumas digamos assim algumas missões para os grupos que desejarem participar primeiro as plantas pilotas vão ter que certificar o hidrogênio e vão ter que contratar um off-take então isso vai garantir primeiro que elas busquem mecanas de certificação que tenham boa reputação e que busquem também um participante um parceiro que adquira esse hidrogênio certificado ele pode ser uma empresa estrangeira ele pode exportar esse hidrogênio mas é muito mais fácil ele ter sinergia com o agente nacional e com o agente internacional ao menos na primeira análise outro ponto importante é que o programa de PDI Aneel ele foca em investimentos no Brasil então assim essa chamada ela vai trazer profissionais do exterior para trabalhar aqui com o agente no Brasil via vinculados a ICTs e vinculados a universidades brasileiras isso vai também trazer aí conhecimento para o nosso país é um intercâmbio de conhecimento não é uma via de mão única os estrangeiros também eles vão ter oportunidade de ganhar experiência aqui no Brasil talvez uma situação geográfica e produtiva diferente então é relevante e também isso vai garantir que na nossa formação de profissionais e a criação de produtos conteúdo nacional seja criado para a cadeia de hidrogênio então desenvolvendo cadeias de fornecimento o hidrogênio ele é uma indústria que a tecnologia é relativamente simples comparado com outros segmentos simples no sentido de que é digamos que ele já tem há muito tempo de se produzir hidrogênio industrialmente então estamos no desafio mais de escalabilidade da tecnologia de produtividade escalabilidade do que realmente de desafio técnico de se produzir o hidrogênio as questões também de serviços acessórios de transporte logística vai estar incluído dentro da parte de planta piloto e na parte de peças e componentes a patente vai ter que ser depositada em nome de instituições nacionais então essa faz parte de um pacote de medidas que a ANEL toma para tentar cooperar com a política de não industrialização que está em andamento no país nesse momento muito obrigada senhor Lucas de fato a regulação a fiscalização o papel da ANEL nessa seara de condução ou seja da política pública sem dúvida nenhuma faz toda a diferença porque a política pública ela atende o interesse coletivo da sociedade mas sem regulação sem essa garantia de que a gente tem uma lei tem uma nota técnica eu digo que fica difícil a gente desenvolver e expandir mais ainda o nosso potencial de produção de hidrogênio muitíssimo obrigada a todos eu peço desculpas pelo avanço da hora temos aqui o QR Code não deixem de acessar o QR Code de modo que vocês possam fazer a avaliação do evento peço desculpas de não conseguirmos remeter a plateia para a realização de mais perguntas e eu convido a todos nesse instante a participar agora do nosso coffee break mas teremos a nossa foto oficial aí da mesa todos juntos muitíssimo obrigada Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto